E ali, né, caminhadinho para os Estados Unidos. Falei, quem dera, mano, meu sonho, ir para os Estados Unidos e tal, mas é sempre muito mais complicado ir para os Estados Unidos, né? Mas como falando agora, já mudando, né, de país para Dubai. Mano, imagina, Dubai é proibido ser travesti, é proibido fazer pornografia, é proibido ser... Fiquei dois meses, cara. Fui aí, fui para um, através de um, bom, sem muitos aprofundamentos, mas cheguei aí para Dubai através de uma agência, e aí nessa agência eles... Bom, lá é crime você ser homossexual, né, cara? É mesmo? Assim, é um crime, um delito, não sei bem, assim, tanto que, na verdade, quando eu cheguei lá, eu comprei algumas burcas, tive que andar de burca, estava ali no Dubai Mall, né, que é o maior shopping do mundo, do lado do Burj Khalifa, cara, que é top, acho que é 246 andares, se não me engano, com o mais rápido elevador que tem do mundo, não sei, com uns minutos, chegam lá no último andar. E era ali do lado que eu estava. Dá um frio na barriga, um barulho subindo? Bom, eu não cheguei entrando no Burj Khalifa, por esse motivo, por eu saber, por ser travesti, tanto que quando eu tive que mudar meu nome social, tudo mais, mudar meu passaporte, colocar nome e gênero feminino, para poder ter mais a livre habilidade de poder viajar e sair do nosso país. Porque eu não vou mentir, quando, antes que eu tinha o nome masculino no meu passaporte, eu já chegava, é normal os caras verem no aeroporto, os europeus verem assim, ah, é brasileira, brasileira, tipo, já vê mulher onan, corpão, pode até falar um pouco mais grosso, mas já imagina, normal, aquela mulher alta, toda gostosona. Mas quando vê o M masculino, ai, é travesti, já tem um tratamento fodão, entendeu? Tem um preconceito foda. Inclusive, me surgiu uma dúvida, rapidinho. O seu RG, a sua foto é... Eu tenho o nome feminino, Joana Wilker, e tenho foto de mulher, claro. Já do jeito que você é hoje. Desde criança, desde criança. Quando eu tirei meu RG, eu já tirava com foto, imagem feminina. Só não tinha o gênero, o sexo feminino. Que hoje em dia, né, já, eu fui até que... Hoje em dia, qualquer um pode ir na cidadania de trans, essas coisas todas, pode mudar o seu nome, gênero, sem ter tantas burocracias como antigamente. Eu tive que pagar advogada, paguei 4 mil reais pra poder trocar meu nome, trocar gênero. E ainda tem que ter laudo psicológico, laudo do caralho a 4, não sei o que. Foi toda uma palhaçada pra poder trocar meu nome. Eu sabia disso. Sim, sim. Hoje em dia, já é um pouco... É um pouco lento, né, a transição de nome, essas coisas todas, mas se pode fazer gratuito. Sem pagar advogada, sem pagar nada. Porque paguei advogada, paguei psicológico, um monte de coisa pra poder trocar o nome naquela... 3, 4 anos atrás, mais ou menos. 4, 4 anos atrás. Que foi onde eu tive a possibilidade de poder viajar tranquilamente para Dubai. Porque em Dubai, normalmente, quando você tá ali, chega de imagem feminina, de mulher, e você tá com o seu passaporte masculino, o pessoal já vê assim... Aí súbito, rapidamente, eles vão ali te blocar, né? Não te deixa entrar. Por ver que você é travesti, ou tá indo pra trabalhar, ou tá indo... Ou seja, por ser travesti. Por ser gay, eles já estão ali, já... Eu quero saber o seguinte, assim, qual foi o máximo de programas que você fez em um dia? E como que funciona? Eles já falam antes, tipo, eu quero que você seja ativo, ou passivo... Eu vou te ensinar tudo direitinho. Depois que você aprender, eu vou te dar o desprova. Bebê! Não, já... Se dá o desprova, hein? É? Não, mas ele quer fazer um programa, não quer pagar o programa, filho. Ah, qual é, né? Ai, que delícia, né? Que isso? Psicológico. Olha que eu vi os papos de antes, hein? Por um milhão você dava. Ah, queridinho. Sabe o que eu vi? Por um milhão. Ah, melhor. O dinheiro paga qualquer cu, né, mano? Posso... Tá vendo? O cara deixa de ser homem, coloca... Além de ficar rico, ainda tem um gozo gostoso duplo e tudo mais. É melhor dar o cu, é gostoso. É outro passo. Por isso que eu faço. Aí pergunta pra mim, ah, você gosta de ser ativo? Eu falo assim, mano, eu gosto de gozar. Não importa como. Entendeu? Eu sou ativo, eu sou passiva. E eu, normalmente, nos meus filmes, sou muito mais ativo. Por causa disso. Porque pra mim é mais fácil o trabalho. Chego lá, tô de pau duro, já terminei a gravação, tá ótimo. Você sente tesão real mesmo? Eu sinto... Cara, não tem como não sentir. Eu tenho que gozar, tenho que mostrar ali, tem que matar a copa e mostrar o pau, né? Então, é o nosso caso de travesti. Não tem essa, como a mulher, não falando mal das meninas, né? Mas a maioria das garotas do programa ou das atrizes foram... Ah, mas tem tesão, menina? Ah, eu não. Ah, eu tenho. Independente. O cara é muito difícil saber se a menina tá com tesão ou não. Ou seja, pra vocês homens, quem sabe mesmo que ela tá com tesão ou não, vai saber. Mas, mesmo ainda fica um pé atrás. Por isso que muitos caras vão procurar mesmo... Tipo, costumam falar... Se o cara que não sabe travesti, ele gosta de travesti por quê? Porque tá vendo a imagem feminina, tá vendo que a menina tá com tesão e ela tá gostando de verdade. Muita menina abre as pernas, grita... Ah, geme pra caralho e não sabe se tá com tesão ou não. Mas, pra quem entende, muito prático, só o... Ah, eu sei quando a menina goza. Foda-se. Eu até estou ensinando um papo meu. Mas, as meninas fingem muito mais. E nós, travesti, não tem como fingir. Entendeu? Ou tá de pau duro, ou você goza, ou... Não tem como. Tem um casal gay aqui que falou que, por exemplo, o cara homossexual dava e não ficava de pinto duro, ele ficava de pinto mole. Se relaxa no pinto dele, ele até quebrava o pau. É, mas são casos de gosto, né, cara? Mais gosto nessa parada. Porque acontece, assim, tem muitos caras que até gozam precocemente, ou tem caras que realmente não levantam o pau, mas gozam dando ali só mesmo no ânus. E, assim, por isso que eu falo, eu gosto de gozar de tudo que é jeito. Mas, na verdade, eu, particularmente mesmo, não vou mentir que realmente sou mais ativa nas minhas relacionamentos de trabalho e no meu relacionamento. Com realmente uma coisa íntima, particular minha, eu adoro dar meu cu e gozar dando. Entendeu? Ali é uma coisa em minha, minha de verdade, que eu tô fazendo pra mim. Para minhas produções, gravações ou meus trabalhos, é muito mais prático eu mostrar o que eles querem ver. É o pau duro e a porra saindo. Entendeu? Que é fazer o lado travesti totalmente. Mas isso não quer dizer que eu sou mulher mais ou menos, porque eu gosto, mas o meu tesão parece que eu tô gozando 3, 4 vezes, quando eu tô dando e sentindo a pica lá dentro. Entendeu? Então, assim, é uma coisa prática na minha, já que é aquilo que eu não consigo vender tanto. Porque o que o pessoal quer ver é a travesti dando e de pau duro e que sai leite. É o que eles mais perdem. que é o que eles mais perdem. Não tá fazendo o que eles mais perdem. Ainda tem que... Mano, eu acho que ele tá cheirando lá. Ai, que vergonha, meu Deus. Você tá criticado. Não, mas... Mas, cara... Mas é, a maior procura hoje em dia, realmente, dos clientes que querem é a travesti ativa. É a travesti que realmente fica excitada. Por mais que... Eu adoro os casados. Eu não gostava, mas agora começando a gostar... Dos casados. Dos casados. Porque eu adoro aquela putaria. Eu aumento o pau no todo mundo. Não tô nem aí, filho. O negócio é assim. E a minha putaria gostosa é essa. Você vê o cara que tá com a mina e ele, pra ficar com mais tesão, ele tem que sentir a pica de outra pessoa. Não vai dar pro cara não. Casal. Muitos maridos querem dar o cu na frente da mulher. Por quê? Porque, além... Assim, tem aquela coisa que o cara não quer trazer um casal, por exemplo. Não quer trazer um homem pros ciúmes que a mina, né? Vai dar pro homem. E a mina não quer trazer a mulher porque ele vai ficar com ciúmes. Então, ele traz o quê? A travesti. A travesti vai meter no um, meter no outro, vai dar o cu, vai fazer de tudo. E ainda sai todo mundo bem que ninguém vai casar com ninguém. Caralho! Não é uma história doida que aconteceu com o lagu e na hora a mina ficou com ciúmes. Já, tem. Isso foi em Tori. E um casal... Não, aqui no Brasil também. Já aconteceu também. De mina assim... Tipo, a mina fala ai, meu marido, ele quer. E não sei o quê. E a gente nunca fez a primeira experiência. E aí... Dá o cu, mano. Uma mina bem falsa, né? Como é muito típico de muitas mulheres. Fazer a linha falsa. Diga assim, ai, eu adoro vocês. Eu adoro vocês, cara. É plural, é muita gente. Ou você gosta de mim, ou... Na verdade, eu dou nem atenção, né? Porque quando a mina chega... Quando você chegar na loja... Nossa, vocês são muito bem-vindos. Adoro vocês. Eu falo, nossa, que ridícula, né? Tipo, já chega aquela coisa assim. Já veio o preconceito a partir daí, né? Quando eu adoro vocês. Não tem dessas, né? Você tem que... Você gosta do meu ser humano? O ser humano, ou assim... Não vem querer contagiar, ou querer, sei lá, agradar a gente. Eu mexo pra meu pau sem fazer eu gozar. Ah, não pode mexer pra bola também. Aí as mina, mano, tá ali sofrendo que ainda tem que estar pagando o programa pra uma travesti. E aí começa de caosinho, falando Ai, meu marido gosta, bem gosto. Que tesão. Eu quero ver ele chupar, fazer ele chupar. Ele falou que vai chupar. Tipo, sabe, testando o marido, fazendo aquela coisa. Acho que o marido quando chegou, pegou a boca, não quis largar mais. Ela ficou porra louca. Quando o banheiro começou a chorar. Aí lá vai eu fazer a maravilhosa porque eu falo do meu lado feminino, meu lado de mulher, de chegar. Aí eu falo, amiga, relaxa. Eu sou uma puta, sou aqui mesmo como uma contratada. Não tem nada a ver. Mas ele é gay e ele gosta de... Não gosta do caralho, mano. Você tem que aceitar que você é a mulher. Você é dona da relação. Você está com ele. Você aceitou isso? Você gosta dele? Então lute e faz valer a pena esse relacionamento. Porque uma mulher que se permite de trazer um homem, um travesti ou o que seja, uma travesti ou o que seja, pra poder animar seu relacionamento é porque a mina realmente merece estar com o cara e ela tem que fazer por onde? Não tem que ficar chorando, se lamentando e falando assim, ou entrando no psicológico, fazendo a maravilhosa, que é uma puta, fazendo a amiguinha. Mas eu falo de coração, de verdade mesmo. Ela pagou o programa e ganhou uma psicóloga. É, ele ganhou. Só pra entender qual é do cara. Mas o que acontece, o cara? Tem homem. Não tem qualquer ideia. Imagina, você e sua mulher e sua mina fala, vamos, que vem, tá parado, faz a travesti. É beleza, vai travesti. Você vai comer a chupada, a travesti, só quer a travesti. Ah, meu marido não é. Meu marido é gueira, vai pensar isso, não é? É normal, mas por isso que eu falei. Mas aí é um caso que assim, normalmente, se ela permitiu isso, se ele também, já é um assunto que já tá rolando há muito tempo. Já tava rolando. Como tem muitos outros casais que realmente, mano, aceita de boa tipo, quando já chegar ali e o cara, ó, não precisa me tocar, não sei o que tal. Mas aí, na hora da putaria, já tá ali, você tá pagando, você tá ali. Meu, todo mundo tem que curtir. E eu sou o primeiro, já dá uma cutucada lá, o cara, se eu deixar o dedinho, então ele não vai me tocar, não vai me chupar, mas até então. Já quando você dava o dedadinho, o cara provavelmente não fez a chuca. Um pouquinho de gosto, um barulho. Você adora ouvir sobre isso, eu vi isso, eu vi isso. É seu feitiço. Qual é o nome desse cara? Ela fazia tudo. Eu vi que você gosta, gosta de falar assim. É piada. Não, não é piada, você adora uma bostinha. Você adora um cu cagado, fala a verdade. Você adora cagar num pau. Ai, cara. Olha, se me enreveu. Não, não é igual, não é igual. Não, cara, muito normal, assim, até, nós travestis, ou gays, a gente já aprende a fazer chuca, sabe realmente como eu vi, a menina falando, a gente quando tá com tesão, quer fazer gostoso, sentir a pau lá no útero, que eu não tenho, mas realmente tem que fazer uma boa chuca, né? Joga uma água lá dentro, é bem limpinho, e não vai precisar fazer um, fazer feio, né, cara? Fazer um, passar um cheque, uma coisa do gênero. Porque realmente fica, a não ser deselegante, a não ser que o cara goste daquele fetiche, ou que o bizarro, a gente sentiu o fedor, a gente sentiu o cheiro da porquice, né? Que na Itália fala muito, porco, né? Porquice, eles gostam da porqueira, gostam da sujeira. Pagou pra você pra cagar na boca? Mentira! É normal, acontece, cara. Mas, é claro, fica uma situação desagradável, aquela coisa toda, mas, eu já ensinei vários clientes, chega na hora, o cara quer dar o cu e...